Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos, nesse momento, biblicamente falando, o princípio das dores. Nós vivemos as dores de parto ou vivemos também os últimos dias. E esses dias em que nós vivemos, existem, biblicamente, as suas características, o que acontecerão nesses últimos dias e o que, de fato, a Igreja espera acontecer como brilhante evento da parte de Deus, da parte do noivo da Igreja, do cabeça, que é o nosso Cristo. Mas, na realidade, haverá um grande avivamento no meio da Igreja? Ou, o que acontecerá são apostasias e dificuldades no meio do povo de Deus até a vinda do Senhor? É nesse vídeo que nós veremos algumas características desse grande e importante período para a Igreja. E, se você ficar conosco até o final, você verá o que acontecerá com quase todos que estão sobre a face da Terra, segundo a própria Sagrada Escritura. Os últimos dias se caracterizam da derramada do Espírito em Atos capítulo 2 até o iminente arrebatamento da Igreja, que nós não sabemos o dia e a hora que irá acontecer para que o Senhor pegue o Seu povo achar fazendo assim, ou seja, firme e esperançoso, esperando a volta do Seu Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, Quando o Filo do Homem voltar, porventura haverá fé sobre a Terra. Ou seja, ele está falando de fidelidade. Traduzindo, quando eu voltar, o meu povo estará fiel. Esses últimos dias têm como principal característica sofrimentos e sinais da vinda do Senhor. E que esses sofrimentos terão um crescimento exponencial no período de purificação de Israel. chamado de a Grande Tribulação, em que toda a Terra, e tanto Israel como as nações, sofrerão grandes sofrimentos. Em meio a esse sofrimento, Deus está levrando Israel para purificá-lo e também está derramando o seu juízo sobre as nações. Esse período é chamado na Bíblia, antes dessa Grande Tribulação e do arrebatamento, de o princípio das dores. O princípio das dores de parto, ou seja, as dores são crescentes até o nascimento, ou seja, até a vinda, até o período mais importante da manifestação do Senhor. E durante esse período, o que acontecerá com a Igreja do Senhor? O que acontecerá com os salvos? Enquanto nós estamos aqui, pregando o Evangelho, vivendo uma vida na presença de Jesus, o que de fato acontecerá internamente? O que acontecerá com o povo de Deus? A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus diz que nos últimos dias acontecerá que internamente haverá Espíritos enganadores, proibindo aquilo que é fundamental para a conservação da Igreja, que é o casamento, a família, tentando inverter os valores e relativizar tudo aquilo que é verdade absoluta dentro das Sagradas Escrituras. Então o apóstolo Paulo revela para nós que acontecimentos que trarão engano para o povo de Deus são características dos últimos dias, fazendo com que muitos abandonem a verdade, dando ouvidos àquilo que é atrativo, mas é enganador. A própria Bíblia Sagrada será e é o meio pelo qual os enganadores e os falsos que trabalham direta ou indiretamente para o maligno enganarão muitos que estão no meio do povo de Deus e por que essas pessoas caem nesses enganos? Por falta do conhecimento da verdade. Pois o próprio Deus disse que o meu povo perece porque ele falta entendimento. Quando falta entendimento, o povo se torna presa fácil para os eloquentes enganadores. E aí eles abandonam a fé, achando que estão andando na verdade e na presença de Deus, mas estão abandonando ao Senhor que os resgatou. Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo a ele ser sobro em tudo, sofrer as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumprir o seu ministério, pregar a tempo e fora de tempo, porque chegará um tempo em que o povo não sofrerá a sã doutrina. O que significa sofrer a sã doutrina? Se submeter à verdade, decidindo ter uma vida de renúncia por causa da verdade. E muitos não querem sofrer essa cruz de levar a verdade sobre a sua vida. Então o que eles irão fazer? Amontoarão para si os seus próprios doutores. Então os pregadores que eles gostam que não mexem na ferida para a santificação, essas pessoas agora tendo o ouvido preparado apenas para ouvir aquilo que quer ouvir, amontoarão para si doutores, dando ouvido a todo tipo de ensinamento que não corrobora com as Sagradas Escrituras, voltando às fantasias, voltando às fábulas, voltando às histórias que negam a própria Bíblia, e sentindo-se satisfeito com isso. Isso é mais uma das características. Porém, aqueles que vivem na verdade, eles devem perseverar. Perseverar no ensino e na pregação. E não deixar que o Evangelho se relativize como está acontecendo na boca de muitas pessoas. Um Evangelho personalizado, em que para cada pessoa existe uma pregação diferente. O apóstolo Pedro, ele diz que ouve falsos profetas e haverá entre vós falsos doutores que introduzirão de forma encoberta heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si uma repentina perdição. Aquelas pessoas que são envolvidas com o conhecimento, estudam bastante, mas não têm moderação, nem domínio próprio, nem controle das suas próprias emoções, e vão pelo caminho do partidarismo, defendendo pessoas, defendendo posições, e essas posições, na maioria das vezes, são posições que negam a verdade de Cristo. O centro não é mais as Sagradas Escrituras, mas coisas que pessoas falaram da Bíblia e falaram erroneamente. Então, quando elas olham para a Bíblia Sagrada, vêem que alguma coisa está errada daquilo que ouviram dos outros, mas decidem negar as Sagradas Escrituras e levar o povo ao erro. E Pedro continua dizendo que muitos seguirão as suas práticas lascivias ou as suas dissoluções. E o nome ou o caminho do Senhor será blasfemado. A verdade do Deus Todo-Poderoso será blasfemada pelos próprios doutores, pelos próprios teólogos, pelos próprios dominadores das Sagradas Escrituras, porque eles sabem que o crente piedoso se prosta dentro da verdade. Mas quando esse crente piedoso não tem a verdade dentro do seu coração, ele é levado por uma falsa verdade, por algo capcioso e malicioso que são introduzidos por esses homens. O apóstolo Pedro também continua que eles farão por avareza negócio de vós com palavras fingidas sobre quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. As Sagradas Escrituras são tão completas que elas dizem que esses homens se levantarão, enganarão muitos que estão na igreja, mas a sua perdição, a sua sentença, não tarda. Chegará o momento em que todas essas pessoas, salvas ou perdidas, que ensinam heresias no meio da igreja, vão ter que dar conta diante de Jesus ou no juízo ou no tribunal, por tudo que fizeram diante do povo de Deus. É necessário voltarmos para as Sagradas Escrituras e voltarmos para a mensagem de Jesus, simples, poderosa e transformadora. Tudo isso são características dos últimos tempos, características da iminente volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Antes de irmos para a nossa próxima característica desses últimos dias, não se esqueça de deixar o seu like, com isso você estará contribuindo grandemente conosco. E aqui eu quero lançar a pergunta. Na sua opinião, a igreja iminente, a igreja do arrebatamento iminente, ela estará debaixo de um grande avivamento espiritual ou de um afastamento da fé e uma negação das verdades de Cristo pelas ideologias mundanas já estabelecidas. Não deixe de fazer o seu comentário em nome de Jesus. Mais uma das características desse período é que o apóstolo Paulo, tão insultado como se fosse um falso apóstolo, pelos próprios filhos na fé, que são os coríntios, Ele diz que nós não somos como muitos que são falsificadores da Palavra de Deus. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade. Os púlpitos ou os momentos de pregação da Palavra não é um momento de show ou momento de expor a própria vida, mas é a grande oportunidade de trazer edificação e salvação para os ouvintes, porque a Palavra da Cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por isso, eu quero convidar você a continuar recebendo os nossos materiais sendo um dos inscritos do nosso canal. Você se inscreve, aciona o sino, porque esse sino, ele trará para você uma notificação de um próximo vídeo que nós estaremos aqui promovendo para os irmãos. Mas vamos agora para a nossa penúltima característica e o que, de fato, está acontecendo com a grande e gloriosa Igreja do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no contexto do princípio das dores, em Mateus capítulo 24, ele deixou para nós uma grande característica da situação atual dos povos, aqueles que creem ou aqueles que não creem. E ele diz em Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, na tradução mais coerente, o amor de quase todos se esfriará. Isso compreende fora da Igreja e dentro da Igreja. Estamos falando de seres humanos. Então, a iniquidade está a cada dia mais aceitável. As pessoas a cada dia aceitam mais coisas que destroem o corpo, que destroem a família e que destroem a verdade do Evangelho. Todo esse mal tem entrado de forma sorrateira no meio das famílias e no meio do povo de Deus. Se você estuda história, veja a diferença de uma família, mesmo que não seja cristã, do século XVI para os dias em que nós estamos vivendo. Era uma família que ainda conservava muitos valores judaico-cristão. Era uma família que temia, que era honrosa, que se vestia bem, que o pai, a mãe e os filhos cumpriam o seu papel entre si e com a sociedade. E hoje, as próprias mães, os pais, inverteram os valores, tiram a vida dos seus próprios filhos. A violência, agora, está relacionada não só à pobreza, mas todos os estágios das classes sociais do mundo. Pessoas estão praticando mal, quer seja por ideologias mundanas e malignas, quer seja por algum problema demoníaco ou psicológico. As pessoas estão praticando o mal com mais veemência e se gloriando deste mal, chamando aquilo que é bem de mal e aquilo que é mal de bem. Os valores estão invertidos, mas o homem é como a erva. seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E quanto à igreja? Se nós temos todas essas características de todo esse mal interno e externo nos últimos dias, nos tempos do fim ou no princípio das dores, como estará a igreja do Senhor? Não há nenhum avivamento no meio da igreja do Senhor? Sim, há um avivamento. O avivamento começou em Atos capítulo 2. O Espírito desceu sobre toda a carne e agora aqueles que creem são transformados. A vida velha não faz mais presente e agora eles têm uma vida de coisas novas e uma vida avivada. E simplesmente, o que essas pessoas têm que ser e fazer é ser a expressão de Cristo exalando o cheiro do Senhor, manifestando sobre a sua vida o fruto do Espírito. E essas pessoas serão como um monte de cião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa o que aconteça no mundo ou o mal que é manifestado no meio da igreja e a apostasia que acrescente, mas aqueles que são fiéis, que esperam a volta do Senhor, essas são as pessoas avivadas. Essas são as pessoas que perseveram até o final, porque aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele chamará de malditos e dirá apartai-vos de mim, pessoas que em nome de Cristo fizeram maravilhas e muitas pessoas foram curadas, salvas e alcançadas por essas vidas, mas por trás de todo esse papel, por trás de tudo isso, elas viviam na prática da iniquidade. Porque uma coisa são os dons e Deus nos usar nesta vida. E outra coisa é qual é a nossa condição diante do Deus Todo-Poderoso. Não sejamos como Ananias e Safira, Judas e Iscariotes, ou Demas, mas sejamos, mesmo com falhas, como o apóstolo Pedro, perseverantes na presença do Senhor, sabendo que a nossa esperança e a glória que se há de manifestar está chegando aí. E todo aquele que crê e perseverar será arrebatado pelo Senhor, será levado pelo Deus Todo-Poderoso e não haverá mais sofrimentos nessa vida. O mal não nos alcançará. E enquanto estamos aqui, nos firmemos na verdade da Palavra de Deus, andemos tendo consciência do sofrimento atual e não vivendo um falso avivamento, um avivamento de momentos ou um avivamento apenas de culto, mas um avivamento de amar a Jesus, um avivamento de buscar a sua presença, um avivamento de conservar a família, porque nos últimos dias, na igreja, haverá apostasia, falsos doutores, pessoas que negarão a verdade, blasfemarão daquele que o salvou e farão todo o mal contra o nome e a palavra de Deus, que é blasfemado insensantemente entre as nações, mas, sobre tudo isso, o nome do Senhor será glorificado e toda língua se prostrará diante de Jesus. Aqueles que o honram e aqueles que o desonram se encurvarão diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, confira se você é um dos inscritos do nosso canal, aqui no final teremos mais outros dois vídeos para que você continue seguindo os nossos materiais, porque o tempo chegou, vivemos os últimos dias e Jesus Cristo está voltando aí para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe